Música Operado por 5x1, pode em algum momento, até no inconsciente, os jogadores tenham sido acometidos por um excesso de confiança, terem entrado muito leve e desconcentrados por conta disso? Poder pode, mas eu não acredito que tenha sido esse o motivo da derrota. Esse jogo foi um jogo totalmente atípico, né? Imaginem vocês que no começo do jogo só tinha um time jogando, na primeira escapada um pênalti, legítimo, pênalti, fizeram um a zero, logo em seguida eles perderam o jogador e fizeram o segundo gol de pênalti também, legítimo, acertada a decisão do juiz. Entretanto, nós passamos o jogo inteiro em cima do adversário, não tivemos a qualidade, a criatividade, a potencialidade de quebrar a estrutura montada. Eles botaram um ônibus atrás com 25 ônibus, não tem como passar. E aí tem o talento, tem a individualidade, tem uma noite do não, hoje foi a noite do não. Agora, nós somos sabedores e eu sempre disse para vocês e vocês todos são minhas testemunhas que nós iríamos enfrentar um campeonato com muita dificuldade. Eu estava achando até que estava muito folgada a coisa. Eu sabia que esses contratempos iriam acontecer. Por quê? Porque a segunda divisão é um campeonato atípico, a gente sabe. Imaginem vocês quantos chutes o time do CRB deu no gol do Grêmio. O Grêmio chutou pouquíssimas bolas em gol também. O Grêmio ficou dando tapa para o lado, tapa para o lado, tapa para o lado, não conseguiu penetrar. Hoje estava num dia sem inspiração. Talvez tenha faltado alguma coisa em termos de qualidade individual, de mais arrojo, de mais vontade, de mais criatividade. Eu vi dessa forma. Agora o Grêmio nunca correu risco na partida. Nunca. Foram duas bolas aleatórias dentro da área do Grêmio, que foram pênalti, sem dúvida alguma. E nós sofremos as consequências de uma atuação horrorosa na noite de hoje. Tivemos o apóstolo da bola, mas não conseguimos criar absolutamente nada. E o resultado foi esse. Agora, vão fazer disso uma terra arrasada? Absolutamente não. E aí eu peço ao torcedor que entenda das nossas dificuldades, que saibam que nós não temos um time excepcional, nós somos sabedores disso, mas nós precisamos de você, torcedor. Domingo nós temos que lotar a arena e transformar a arena no nosso décimo segundo jogador. Nós vamos ter dificuldades contra o Cruzeiro? Claro que vamos. Mas é assim. E nós sabíamos. E vocês são testemunhas da minha palavra. Eu nunca tive nenhuma euforia. Eu nunca mostrei nenhuma vanguarda. Eu nunca mostrei nenhum handicap favorável ao Grêmio. Absolutamente não. Eu disse que eu estou pensando jogo a jogo. Todos os jogos serão uma verdadeira batalha para a gente conseguir, no final dessa guerra, conquistar a nossa volta à primeira divisão. Eu várias vezes disse isso para ti, Rodrigo. Disse para ti, César. Disse para a Rádio Grêmio. Disse para todos. Para a Globo. Disse para a Ifor TV. Para todos que estão aqui, se pegarem as minhas entrevistas, todas as minhas entrevistas estão nesse sentido. É um campeonato de muita dificuldade. Nós não estamos com nenhuma zona de conforto. Não houve nenhuma queda de motivação. Absolutamente não. E outra coisa. Nós temos muito tempo para resolver os defeitos. E outra coisa. Quando a gente perde, nós temos que saber por que perdemos. E quando a gente ganha, a gente tem que saber por que ganha. Hoje, nós temos que tirar N. Nós temos várias oportunidades e vários erros que nós cometemos na partida que nós não podemos cometer. São erros primários. Não adianta ficar, da forma que nós estamos jogando, não adianta ficar tentando bater na mesma tecla que não vai dar certo. Nós temos que fazer algo diferente. Se a situação está de uma forma e dessa forma não estamos alcançando o objetivo, vamos buscar outra alternativa. É isso que o Roger vai fazer durante a semana. Sem dúvida alguma. Até porque esperamos a volta de jogadores importantes aí nessa semana que vão dar mais qualidade à equipe. Sem dúvida alguma. Eu tenho convicção que nós estamos totalmente mobilizados, que isso acontece. Um dia nós teríamos que ser derrotados. Que talvez, talvez, essa derrota tenha sido, apesar de eu não gostar, tenha sido muito boa e num momento oportuno de se perder. Talvez. Talvez. Por quê? Porque é uma partida... Nós já tínhamos estabelecido algumas situações e não vamos mudar em absolutamente nada aquilo que foi planejado. A derrota que estava nos planos? Não, não estava. Mas, em contrapartida, nós vamos buscar vitórias que também, talvez, não estivessem no nosso planejamento. Eu tenho uma estatística, eu tenho uma perseguição de números que eu ainda estou muito bem colocado. O Grêmio está muito bem ranqueado dentro daquilo que nós estabelecemos como plano inicial. E assim nós vamos perseguir. Nós vamos continuar trabalhando, mas eu peço encarecidamente ao torcedor que nos ajude no domingo, que lote a arena, que seja o 12º jogador, porque ela é o fator diferencial, sem dúvida alguma. Com o apoio dela, o Grêmio se torna quase que imbatível dentro da sua casa. O torcedor fica na dúvida, Denis. Faltou criatividade ou alguns jogadores são limitados para vestir a camisa do Grêmio? Eu acho que faltou... Hoje foi uma noite, assim, de pouca inspiração. Se nós verificarmos, jogadores importantes do Grêmio não se viram bem durante a partida. Não tiveram uma atuação dentro da sua normalidade. O que é um fato normal. Ninguém joga bem a vida inteira. Tem dias que um jogador vai mal. E hoje, excepcionalmente, eu acho que depois do 2º gol não teve mais jogo. O que teve? Parecia meio de campo. Quando eu jogava várzea, alugamos meio de campo. Só joga em cima do campo do adversário. O time do adversário teve duas escapadas. Botou dois ônibus atrás, lotado de gênero. Não tinha como passar. Faltou aí? Sim, faltou criatividade. Faltou talento. E esses jogadores já provaram que tem criatividade, tem talento para resolver esse tipo de situação. Agora, hoje, eu entendi outras coisas que poderiam acontecer. O primeiro tempo, quando nós começamos amassando, nós teríamos que resolver o jogo. Nós tínhamos que ter matado o jogo no começo. Nós estávamos com o domínio do jogo. Agora, nós ficamos trabalhando, tocando bola para o lado, tocando bola para trás. Sem penetração, sem jogada forte dentro da área, sem penetração pelos lados do campo, sem cruzamento efetivo, visando o nosso atacante. Então, hoje foi uma noite assim, não é para esquecer não, gente. Nós temos que aprender com essa derrota. Essa derrota nos sinalizou muitas coisas e nós vamos tirar muito proveito dela. A derrota é ruim, é ruim, é uma noite que vai ser difícil de dormir, mas em contrapartida nós vamos crescer e nós vamos aprender com essa derrota. Denis, você falou de retornos aí que se espera até para a próxima partida, né? Como é que está a situação do Ferreira, por exemplo? Tem esse planejamento de contato para o partido com o Cruzeiro. E até o Kahneman, né, que está completando hoje dois meses da lesão dele. Como é que tem uma perspectiva no departamento de futebol para o retorno dele? Até porque se o Natan jogar na próxima rodada, começar, não tem um jogador da posição no banco de reservas, né? Como é que está essa ideia do Kahneman também, né? É, eu diria assim, o Kahneman ainda não volta contra o Cruzeiro. Nem no banco fica. Nós temos alternativas dentro do plantel, sem dúvida alguma nós temos alternativa. O Natan, nós temos total confiança nesse jogador. A prova está que ele ficou e nós negociamos o Rodrigues por convicção. Até porque o Lucas Leiva é um jogador que está acostumado a jogar naquela função desde que se mude. Mas o Roger duvido que faça esse tipo de colocação, esse tipo de modificação e mantém assim o padrão que ele vem mantendo. Vai substituindo, vai entrar no jogo e vai dar conta do recado. Nós temos total confiança nele. E é dessa forma que nós trabalhamos. A Valdo Ferreirinha, sim. Sim, o Ferreirinha volta no domingo. Agora vai ficar à disposição do Roger. Eu não sei quanto tempo ele vai conseguir jogar, mas é um jogador importante, que tem qualidade, que tem criatividade, que tem efetividade e movimenta, sacode. É um potencial de um grande jogador, sem dúvida alguma. E nós estamos preparados para enfrentar as adversidades e sabíamos que um dia nós iríamos perder. O nosso time não tem essa de ficar imbatível porque nós não temos toda essa bola, não. Nós somos cientes das nossas carências, nós somos cientes das nossas dificuldades e estamos trabalhando todas elas com muita intensidade e com muita vontade de poder acertar e colocar o governo no seu devido lugar, que é a primeira divisão. Para isso nós estamos trabalhando. Obrigado, Felipe. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.